Todo dia eu sonho, eu me convenço que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo vida Todo dia tem a hora da sessão, coruja Só entende que na memória E agora vou fora Estamos no peito no clipe Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia Tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando paga, olha aqui, a outra ali Não vai vendo os teus madrins Não vai vendo a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente O mundo inteiro acordar E a gente dormir O dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia em nome do amor Todo dia eu sonho, eu me convenço que o céu Faz tudo ficar infinito E a gente dormir E que a gente dormir E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo vida Todo dia em nome do amor E que a solidão é pretensão de quem fica E a vida que eu fiz E que a solidão é pretensão de quem fica E a vida que eu fiz E que a solidão é pretensão de quem fica E que a solidão é pretensão de quem fica E a vida que eu trazei E a eigenen centranos é pretensão de quem fica O mundo inteiro acordar E a gente dormir Oiê! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Obrigado Se inscreva no canal